O quadro Carrinho de Compras está de volta e nessa semana vamos falar de produtos orgânicos. Os produtos orgânicos podem ser hortaliças e frutas, carnes, leites e derivados, enfim, podem ser de vários tipos, mas todos devem seguir os sistemas orgânicos de produção. A forma de produção deve ser sustentável e harmônica com a natureza, deve promover a saúde de todos e preservar o bem-estar dos animais. No cultivo de produtos orgânicos não podem ser utilizados adubos, fertilizantes ou insumos químicos, artificiais ou sintéticos. Os benefícios desse sistema vão além da alimentação saudável. Trabalhando com orgânicos, os pequenos agricultores agregam valor aos seus produtos e ganham mais vendendo diretamente aos consumidores. É o que o pessoal faz por aqui. Produz, embala, promove feiras e entrega aos clientes. Um produto orgânico precisa ser certificado por entidades credenciadas pelo Ministério da Agricultura. A partir daí, ele recebe o selo oficial de orgânicos e pode ser comercializado com a identificação de seu produtor. Produtos de agricultores familiares que só fazem venda direta aos consumidores dispensam certificação. Mas esses agricultores devem fazer parte de uma organização cadastrada no mapa. Nos mercados, a gente encontra produtos orgânicos processados como este aqui. O selo orgânico é a garantia de que todas as etapas de produção passaram pelas diretrizes da agricultura orgânica. No caso das vendas a granel ou em cestas, a indicação de que são produtos orgânicos deve estar bem visível para os consumidores. Bom, se você quer saber mais sobre produtos orgânicos ou quer saber se um produtor é cadastrado como orgânico, entre no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que lá você encontra todas essas informações. Até o próximo Carlinho de Compras. Tchau! Legenda Adriana Zanotto